Situações difíceis nesta vida Que torna tão difícil pra viver Às vezes não encontras uma saída Você chora de tristezas Os amigos se foram e te deixaram só Não há quem te ajude nesta luta Mas há um alguém que olha pra você Conta os teus problemas Ele te escuta Não existe o impossível Deus resolve tudo Se não tiver saída ele abre o mar Vendaval se levanta Ele chega e acalma Com seu grande poder faz tudo cessar Entra na fornalha Refri, será o fogo Acalma os leões só pra te proteger Gigante levanta Mas é derrotado Deus faz tudo por você Aleluia! Deus faz tudo por você Diz esse hino Bom dia, meus amados É verdade, pastor É verdade Deus faz tudo, né? Tudo O nosso Deus faz tudo Ele é terrível E a nossa mensagem hoje, pastor O título é Nós precisamos de Deus Para enfrentarmos as lutas da vida É verdade Receba aí essa mensagem Com alegria na alma No coração Porque nós temos um Deus Que pode todas as coisas Nós temos um Deus Que Ele vai à frente Ele vai à frente das batalhas Ele vai à frente das lutas Ele está sempre perto De cada um de nós Nos dando a direção certa a seguir O nosso Deus Ele é poderoso E Ele nunca vai deixar você sozinho É até sentido mesmo, né? Porque pode perguntar assim Quando a pastora Eu sei no início, pastor Eu sei se você observou Que eu disse Jesus é terrível Porque Ele faz o impossível por você É verdade Ele faz o que ninguém pode fazer Aleluia Amados, queridos A Bíblia tem muitos versículos Que nos encorajam Versículos que trazem Energia ao crente Trazem confiança Certeza da presença de Deus Em nossas vidas Muitas vezes a gente Fica desapercebido Quanto a palavra de Deus Mas a palavra de Deus É forte É forte E ela nos dá Uma direção do Espírito Santo Para nós Olha o que disse Josué no capítulo 24 Nos versículos 16 e 17 Então o povo respondeu Longe de nós Abandonou o Senhor Para servir outros deuses Foi o próprio Senhor O nosso Deus Que nos tirou A nós e aos nossos pais Do Egito Daquela terra de escravidão E realizou aquelas grandes maravilhas Diante dos nossos olhos Ele nos protegeu no caminho E entre as nações Pelas quais Passamos Aqui Josué estava dizendo Olha longe de nós Abandonar a Deus É verdade Longe de nós Essa pretensão Por que que Josué Estava dizendo isso Josué estava dizendo isso Porque o povo Estava Querendo ir ao encontro Dos deuses pagãos Daquela época E ele estava Chamando a atenção Do povo Dizendo assim Longe de nós Abandonar o nosso Deus Deixar o nosso Deus De lado Porque o nosso Deus É tremendo Se você olhar Para trás um pouquinho Você vai ver as vitórias Que Deus lhe deu lá atrás E você vai ficar maravilhado E a palavra Nos chama para isso Escute aqui em Filipenses Capítulo 1 Versículo 6 Estou convencido De que aquele Que começou A boa obra Em vocês Vai completá-la Até o dia De Cristo Jesus O que começou A boa obra Vai terminar O que é que a palavra Está dizendo A palavra está dizendo Que Deus Não é Deus De começar as coisas E deixar pelo caminho Deixar você vendo navios Não Deus não Começou Mas não terminou Não meu irmão Deus não faz isso não Às vezes você Pode estar parecendo Desanimado Mas dentro de você É um Espírito Santo Que garante essa vitória E te renova A cada dia Aleluia Há um Deus Que promete a você Vitórias Tremendas 2 Coríntios 4 16 Por isso não desanimamos Embora exteriormente Estejamos A desgastar-nos Interiormente Estamos sendo Renovados Dia após dia Sabe o que é que Essa palavra está dizendo Você pode até olhar Para mim E me ver abatido Mas por dentro Eu estou cheio Do Espírito Santo Aleluia A palavra está dizendo assim Você pode olhar Para mim E me achar Um derrotado Mas por dentro Eu sou vencedor Eita glória E por que você é vencedor Você é vencedor Meu amado irmão Minha querida irmã Porque você tem Deus na sua vida E o Deus que você tem Na sua vida É um Deus grande É um Deus poderoso É um Deus que tudo pode E Ele vai direcionar A sua vida Em direção a vitória Aleluia Deus não consegue ver Seus filhos sofrendo Olha o que diz aqui No Salmo 9 Versículos 9 e 10 O Senhor é refúgio Para os oprimidos Uma torre segura Na hora da adversidade Os que conhecem O teu nome Confiam em ti Pois tu Senhor Jamais abandona Os que te buscam Está vendo aí A palavra está dizendo Que Deus Jamais abandona Quem busca Ele Aleluia Você sabe o que é isso Isso é garantia de vitória Amor É Deus dizendo assim Você me procurou Ah pois bem Eu não vou te deixar sozinho Você me buscou Pois eu estou aqui Deus promete Sabe o que Está conosco Até no vale escuro Olha aqui o Salmo 23 4 Mesmo quando eu andar Por um vale de trevas e morte Não temerei perigo algum Pois tu estás comigo E a tua vara E o teu cajado Me protege Aleluia Proteção de Deus No meio do deserto No vale de morte Vale de tudo O Salmo 46 Ele nos enche de fé Nos teus três primeiros versículos Leia aí amor Deus é o nosso refúgio É a nossa fortaleza Auxílio sempre presente Na adversidade Por isso não temeremos Ainda que a terra trema E os montes Afundem No coração do mar Ainda que estronde As suas águas Turbulenta E os montes Sejam sacudidos Pela sua fúria Eita glória Você amanhece o dia Já assim sendo alimentado Por tantas palavras Poderosas de Deus Como é que você se sente? Como é que está a sua vida? Você que amanhece o dia Liga o seu celular Sua TV Seu notebook Seu tablet E está recebendo Todo dia Vários versículos E comentários A respeito do poder de Deus Da grandeza de Deus Da vontade que Deus tem De lhe fazer triunfar Como é que você se sente No meio disso tudo? Porque eu ficaria Lisonjeado Alegre Feliz Exultaria de alegria Na presença do meu Deus Porque está me dando É Porque está me dando Festa no céu Glória a Deus Isso é festa no céu É alegria Na minha alma A minha alma Contempla a grandeza de Deus Quando eu estou ouvindo A sua palavra Porque a sua palavra Vem me falar de vitória A sua palavra Vem me falar de coisas grandes Deus vem me garantir Que nunca me deixou E nunca me deixará Aleluia Que ele sempre estará A minha disposição Me enchendo de alegria Oh glória a Deus Louvado seja o teu nome Vamos com mais força Isaías 41,10 Por isso não tema Pois eu estou com você Olha Não tenha medo Pois sou eu o seu Deus Eu o fortalecerei E o ajudarei E eu segurarei Com a minha mão direita Vitoriosa Deus está dizendo assim Não tenha medo não Porque eu vou segurando Na tua mão Aleluia Eu vou com você Para a batalha E vou te dar a vitória E quem se meter Vai cair Porque eu sou o Deus Que dou vitória Meu povo Glória a Deus Aleluia Louvado seja o santo nome De Jesus Cristo A palavra de Deus Nos enche de coragem Meu irmão Às vezes estamos cansados Pai eu não aguento mais não Já sofri demais Já lutei demais Já não posso mais Mas o apóstolo Paulo Cheio do Espírito Santo Em Filipenses 4,3 Olha o que é que ele diz Tudo posso naquele Que me fortalece Aleluia Aleluia E Pedro Em 1 Pedro 5,7 Lance sobre ele Todas as suas ansiedades Porque ele tem cuidado de vós Está vendo aí Deus está dizendo Que entregue tudo Entregue tudo Você está cansado Seus medos Sua tristeza Após pegue seus fardos Tudo aí Pegue sua tristeza Pegue sua dor Pegue o seu sofrimento E diga Jesus está aqui Não consigo não Aleluia Não consigo transportar isso tudo Eita glória E Deus sabe o que é que ele diz Não tenha medo não Sabe por quê? Porque eu não te dei um espírito de covardia não Olha 2 Timóteo 1,7 Pois Deus não nos deu espírito de covardia Mas de poder De amor E de equilíbrio Deus está dizendo assim Eu te fiz corajoso Eu te fiz forte Eu não te fiz para estar abrindo mão não Viu? Seja forte e corajoso Deuteronômio 31,6 Sejam fortes e corajosos Não tenha medo Nem fique apavorado por causa delas Pois o Senhor, o seu Deus Vai com vocês Nunca os deixará Nunca os abandonará Entendeu aí a mensagem do céu para o seu coração? O Senhor, o seu Deus Nunca te deixará Nunca te abandonará Ele vai estar sempre perto de você Para te dar vitória Para garantir a você Que você não será desprezado Não será esquecido Não será deixado de lado Porque Deus, o Senhor Está do seu lado Olha que coisa maravilhosa Aleluia A presença desse Deus grande E agora nós vamos fazer o que? Vamos orar Vamos orar Vamos trazer a nossa oração a Deus Nessa oração Nessa oração Eu vou orar por você Pela sua família E você também ora Dizendo Santo Pai Eterno e poderoso Deus Estamos em tuas mãos Aleluia E que bom E que bom meu paizinho Que nós estamos nas suas mãos A tua santa palavra Deus nos diz Que o Senhor Chama as estrelas pelo nome Que todas elas comparecem A tua palavra santa Diz Pai Que nada foge Ao teu controle Deus querido Pai amado O Senhor está no comando De todo o universo E nós estamos aqui Clamando E pedindo a tua direção Pai Porque Deus A terra Está na palma da sua mão O Senhor conduz tudo Tu és o Deus Que tudo pode Tu és o Deus grande Tu és o Deus Que governa Tu és o Deus Que dá as ordens Tu és o Deus De toda a terra É paizinho Por isso nós estamos aqui Meu pai Cheios da tua presença Pedindo a tua providência Na vida de todos os irmãos E irmãs Que nos escutam agora É isso Sabe paizinho Tem irmãos aí Que só a misericórdia de Deus Estão sofridos Cansados Estão se sentindo Derrotados Oprimidos Cheios de dúvidas No coração Sem saber o que é que faz Pai Mas a tua palavra Diz que tu és o Deus Que observa tudo A tua palavra Diz que o teu olhar Está sobre toda a terra A tua palavra Diz que tu és o Deus Que examinas Eita Deus É a tua palavra Que diz Que o Senhor É o Deus Que esquadrinha Que examina tudo Que vê tudo Que está no controle De tudo Abençoa pai Abrindo a porta De emprego Abençoa pai Sim Os teus filhos Que estão vivendo Uma luta grande Deus Nas finanças Na vida sentimental Na vida familiar Que estão a senhor Acuados Acuados com medo Meu Deus Mas tu és o Deus De toda a terra Pai Pai tu és o Deus Que tudo pode Tu és o Deus Que pode todas as coisas Por isso estamos aqui Pedindo em nome De Jesus Cristo Que o Senhor Olhe para nós Com olhar misericordioso Veja Deus Veja Deus A necessidade Que temos Da tua mão estendida Sim Senhor Do teu olhar misericordioso Aleluia Da tua face bendita Olhando para nós E nos garantindo Deus Que o Senhor Vai nos dar vitória Pai Em nome de Jesus Deus Protege teus filhinhos E filhinhas Abençoa Deus Os dizimistas E ofertantes Da pão da vida Da casa do pai Abençoe e atende Os pedidos Daqueles que fizeram Votos e propósitos Com a casa do pai Senhor Abençoa os que desejam Ajudar a tua obra Que estão pedindo Oportunidade Para também Serem abençoadores Da tua obra Tu és o Deus Que tudo pode Tu és o Deus Que estás no controle De todas as coisas E nada Senhor Foge ao teu controle Estende a tua mão Santo Senhor Sobre a vida De todos nós E nos abençoa No nome santo E poderoso Do Senhor Jesus Cristo Porque grande É tua honra A tua glória E os céus E a terra Obedece A tua linda E maravilhosa voz Que assim seja Para todos sempre Amém 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 Deus Aleluia Louvado seja O nome de Jesus Amados queridos Boa Boa manhã Um dia muito abençoado Hoje é dia 15 Hoje é dia 15 É um bom dia Pastor É um bom dia Hoje é dia 15 É sim Hoje é dia 15 É um dia cheio de graça Um dia cheio de bênção Hoje é dia de quarta-feira profética É sim A partir de meio dia Tem um pocinho de jacó Que emenda com a quarta-feira profética Até as 18 horas E amanhã é quarta-feira Até às 5 da manhã Não sei se A irmã vai poder fazer É não sei se a irmã André Vai fazer o culto da manhã Porque O marido dela Perdeu a avózinha dele Não foi? Foi A avózinha dele partiu Né? Mas Deixa ela tranquila Deixa ela decidir Né? E eu quero pedir a vocês Que estejam comigo daqui a pouco No culto do lar Para a glória de Deus E estejam também Compartilhando e abençoando vidas Com esta oração E esta mensagem Fica na paz Um beijo no coração Compartilhe Passa a obra de Jesus Em nome de Jesus Bom dia Bom dia